Ao vivo já! Com cheiro doce da ruda, penso em Buda, calmo Tenso, busco ajuda, às vezes me vem o salmo Tira a visão que iluda, é tipo um ofitão E eu, que vejo além do palmo, por mim, tu, ou tu, algo mal Se for pra crer no terreno, sabe o que nós tá vendo mesmo Resumo do plano, é baixo, pequeno, mundano Surge o inferno e veneno, frio, inverno e sereno Repressão e regressão, é um luxo de calma Minha vida escalda, tento ler almas pra ainda por cima Nações em declive, na mão desse barabaz Onde um milagre jaz, só prova a urgência de livros Perante o estrago que um sapo faz E mestre os indivíduos a vedais, sem noção do que sonar te faz No tempo onde a única que ainda corre, vive aqui Só nossas lágrimas Eu voltei pra matar tipo infarto Depois fazer renascer estilo pai Eu me refato o fato de escarto De pé no chão, homem comum Se a benção vem, a mim reparto Em vácuo, sela, sala, quarto Rodeio o globo, hoje tô certo de que Todo mundo é um e tudo, 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 tudo que nós tem é nós Tudo, 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 tudo que nós tem é nós Tudo, tudo, tudo que nós tem é Cale o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente O sorriso é a única língua que todos entendem Cale o cansaço, refaça o laço Ofereça um abraço quente A música é só uma semente O sorriso é a única língua que todos entendem Gente, você é pra ser gentil Tipo um girassol Meu olho busca o sol Mano, creio que o ódio é a solução Essa somalia é de anzol Barco a deriva sem farol Nem sinal de aurora boreal Minha voz corta a noite igual rostinol No foco de pelo amor no hall Tudo que bate é tambor Todo tambor vem de lá Se o coração é o senhor Tudo é a África Pois em prática Essa tática matemática falou Enquanto a terra não for livre Eu também não sou Enquanto a sexta de quem tá por vir eu vou Cantar com as meninas Enquanto germina o amor É empírito, nem onírico Nem quírico, nem o espírito Quer que eu tire de tua dor Quer me volta, descarga de tanta luta A daga que rasga com força fruta Adeus, porque a vida é tão amarga Na terra que é casa da cana de açúcar E essa sobrecarga, português Embaida e assusta, ser suspeito Recarga de pus, é que igual Jesus No caminho da luz Todo mundo é preto, ele foi Se para que o tempo é reino E agora não há depois Esse tempo da paz Como o cais que vigoram nos maus lençóis É um dois com dois Ponte do playboy Como um monte de dois Ponte como um pai Ponte sem bois Ponte como nós Lembra a rua é nós Tudo, tudo Tudo que nós tem É nós Tudo, tudo Absolutamente Tudo Tudo que nós tem É isso Uns aos outros Tudo que nós tem É uns aos outros Tudo Vejo a vida passar num instante Será tempo o bastante Que tenho pra viver? Não sei Não posso saber Quem segura o dia de amanhã na mão? Não há quem possa acrescentar Um milímetro a cada estação Então Será tudo em vão? Banal? Sem razão? Seria Sim, seria Se não fosse o amor O amor cuida com carinho Respira o outro Cria o elo O vínculo de todas as cores Dizem que o amor é amarelo É certo na incerteza Só como no meio da correnteza Tão simples como um grão de areia Com fundos poderosos a cada momento Amor é decisão, atitude Muito mais que sentimento Alento, fogueira, amanhecer O amor perdoa o imperdoável Resgata a dignidade do ser É espiritual Tão carnal quanto angelical Não tá no dogma Ou preso numa religião É tão antigo quanto a eternidade Amor é espiritualidade Latente, potente, preto, poesia Um ombro na noite quieta Um colo pra começar o dia Filho, abrace sua mãe Pai, perdoe seu filho Paz é reparação Frito de paz Paz não se constrói com tiro Mas eu miro De frente A minha fragilidade Eu não tenho a bolha da proteção Queria eu guardar tudo que amo No castelo da minha imaginação Mas eu vejo a vida passar num instante Será tempo o bastante que tenho pra viver? Eu não sei Eu não posso saber Mas enquanto houver amor Eu mudarei o curso da vida Farei um altar pra comunhão Nele eu serei um com o mundo até ver O mundo da emancipação Porque eu descobri O segredo que me faz humano Já não está mais perdido o elo O amor é o segredo de tudo E eu pinto tudo em amarelo Bom dia, pessoal Sejam bem-vindos ao 11º ATPC De Ciências da Natureza E que tenhamos uma ótima formação Bom dia, pessoal Boa quinta-feira a todos Bom trabalho pra nós Bom dia, pessoal Que essa quinta-feira seja maravilhosa Que tenhamos um ótimo dia de trabalho E agora com vocês o Laércio Fala, Laércio Opa, que apresentação Bom dia, povo Estamos aqui Pra conversar com vocês um pouquinho Eu pedi um espaço aqui Pra falar com vocês Sobre A estrutura do núcleo pedagógico E a atuação do professor E coordenador do núcleo pedagógico, tá? Então vou fazer uma fala breve aqui Mostrando pra vocês A estrutura Deixa eu colocar uma apresentação aqui E dizer que nós temos vagas abertas Pra professor De física, né? Então, PCNP de física Se você tem a licenciatura em física É efetivo ou categoria O Manda pra gente aqui Uma proposta de trabalho Tem o edital Ele está no site da diretoria de ensino O edital E também o modelinho de proposta De trabalho E aí nós convidamos Então professores que têm licenciatura em física Que queiram atuar como PCNP Pra compor essa equipe aqui, né? Trabalhar junto com essa Equipe de ciências da natureza Aqui, tá bom? Então professor de física Aí nós estamos conversando E alguém perguntou Mas eu não sei O pessoal tem medo Porque não sabe o que faz O professor do coordenador No núcleo pedagógico Então pra entender O professor coordenador No núcleo pedagógico Ele trabalha Eminentemente no eixo formativo Da Secretaria da Educação Então nós trabalhamos Com a formação continuada Do professor Na sala de aulas Por componente curricular Certo? Então, pra que se entenda bem Aqui nós fizemos um organograma Onde mostra que Esse fluxo, né? Do pedagógico das escolas Da secretaria, na verdade Então nós temos um time De apoio pedagógico E o time de apoio formativo Tá? Nós temos aqui O movimento Que a gente chama De simetria e espelhamento Ou seja, a secretaria Tem um órgão central Que é a Secretaria da Educação Que fica na capital E os órgãos regionais São divididos em 91 Diretorias de ensino Das quais Jundiaí É uma diretoria regional de ensino Tá bom? E depois No âmbito local Tem a escola Cada unidade escolar Tem também O seu trabalho pedagógico Tá? Nesse sentido Tem duas coordenadorias Na Seduc Que é a Coped A coordenadoria pedagógica E a EFAP Que é a escola de formação E aperfeiçoamento Dos profissionais da educação O time Coped Trabalha com a gestão pedagógica O time EFAP Trabalha com a formação Para toda a rede Então, é a formação continuada Dos professores E, na verdade, todos os profissionais Da rede Tá? Há um alinhamento Entre o time Coped E time EFAP Na gestão pedagógica E a formação Para que nós possamos trabalhar Todo o circuito formativo E pedagógico Da rede Como um todo, né? Isso nós estamos falando Em âmbito da secretaria De órgão central Mas isso também tem O seu espelhamento Nos órgãos regionais Ou seja, na diretoria de ensino Nós temos o gabinete Da dirigente Que tem a responsabilidade Da gestão De toda a diretoria regional, né? E ela conta também Com o apoio Tanto da supervisão De ensino Quanto do núcleo pedagógico Onde atuam os PCNPs Tá certo? Pra se entender A supervisão de ensino Vai atuar na gestão Né? Das escolas, né? Como Lidando ali com o diretor Cuidando dessa gestão E o núcleo pedagógico Vai atuar Nessa questão formativa Atuando Desdobrando As formações Do órgão central Para a nossa realidade regional Então nós trabalhamos Nesse eixo formativo Desdobrando Para Tanto para a diretoria Como um todo Quanto para as escolas Atuando Diretamente Na formação Continuada De vocês, professores Então O que constitui O núcleo pedagógico Um recurso Para vocês Então Nós, PCNPs Somos recursos Para que vocês utilizem No desdobramento Do quê? Principalmente No desdobramento Da formação curricular Por componente curricular Por isso Nós estamos falando aqui Hoje Fazendo uma propaganda Para conseguir Um PCNP de física Então se você tem A licenciatura É efetivo Ou categoria F Mande sua proposta Vem trabalhar conosco Para formar Essa equipe aqui Trabalhando então Na formação Continuada Do professor Com ênfase Ao currículo E nós estamos Em plena implementação Do currículo Paulista Para o ensino médio Tá bom? Aqui Nós trabalhamos Com o professor Mas temos Uma articulação direta Com o professor Coordenador Também Fornecendo subsídios Para que eles possam Desenvolver o seu trabalho Porque aqui Fecha então O circuito formativo Pedagógico Quando o professor Faz a O coordenador Faz a articulação Entre os professores E a gestão Da escola Tá bom? E aqui olha Lembrando que O time da EFAP Faz a formação Para toda a rede Então Tem orientações técnicas E formação Para dirigentes Supervisores Os PCNPs Para os professores E agora Até mesmo A EFAP Tem alcance Até para os alunos Então Os alunos Têm um canal do Grêmio No CMSP E outros recursos Para que Feche um circuito Completo E todos os atores Da Do meio educacional Participem Dessa Dessa gestão Que é chamada Gestão democrática Tá certo? Bom Surge também Pela Coped Uma nova figura Que é o acompanhamento Pedagógico Formativo Que Temos aqui Na nossa diretoria Um supervisor Ponto focal Hoje está Com o professor Adão Ele é o supervisor Responsável Pelo acompanhamento Pedagógico Formativo Que atua Com o time Dos PCAEs Ou os PECAES Como são conhecidos Professor coordenador De agrupamento De escola Que atua Diretamente Nas escolas Junto com o professor Coordenador Então ele faz Esse levantamento De demandas Formativas De acordo Com o acompanhamento Pedagógico Que é feito Das escolas E tendo Por base Disso Os resultados MMR E os resultados Das avaliações Tá bom? Aqui também É uma articulação Dos PECAES Com os diretores Da escola Ou seja Com a gestão Pedagógica Da escola E também Com o núcleo Pedagógico Ou seja Eles capturam Demandas formativas E devolvem Para o núcleo Pedagógico Como órgão regional Elaborar Essas formações E essas falas Que nós temos Aqui com vocês Por isso que Nós estamos tentando Ao máximo Alinhar As nossas falas Para que nós Tenhamos aí A sensibilidade De reconhecer A realidade Da sala de aula De vocês Tá bom? Então nós estamos Procurando isso Nos aproximar Cada vez mais Da realidade De cada unidade escolar Por quê? Porque esse espelhamento Pensado aqui em cima Ele se reflete Aqui no âmbito regional E tem que se refletir Também aí na escola Onde as realidades De vocês Tenham Atendimento Às suas demandas Locais Tá certo? Então Nisso nós fechamos A gestão pedagógica Completa A atuação Do professor Do PCNP É aqui No núcleo pedagógico Nessa formação No desdobramento Das formações Da Secretaria Da Educação No âmbito regional Para todos os coordenadores E os professores Das 70 escolas Dessa diretoria de ensino E também no âmbito local Quando nós trabalhamos As ATPCs aqui Para vocês E vamos agora Também trabalhar Com algumas ATPCs Em loca Ou seja Nós vamos Até a escola Para trabalhar Junto com vocês No âmbito local Também É isso que eu queria Falar rapidamente Mostrar essa estrutura E convidá-los A fazer parte Desse time aqui Não é, Cláudia? Gisele? Positivo Venham aqui Trabalhar com a gente A gente está esperando Obrigada, Laércio Eu quero agradecer Esse espaço Tchau, tchau Tchau Gente, antes da gente Dar continuidade A nossa ATPC Eu vou dar alguns recadinhos Primeiro mandar os Bom dias Que foram pedidos Para a escola Rafael de Oliveira Então bom dia Para o pessoal Da escola Rafael de Oliveira Um bom dia Para a escola Manuel José da Fonseca Bom dia Para todas as escolas Para ninguém ficar com ciúme Não dá para falar O nome das 72 escolas Aqui Sintam todos Abraçados E bem recebidos Ok Outra coisa Sobre o recadastramento Pessoal Então vocês não esqueçam Do recadastramento Então é importante Que vocês façam Setembro está começando Tá bom Então quem tiver aí Com aniversário em setembro Por favor Recadastramento E a lista de presença Ela está como sempre Na descrição do vídeo Tá Então se vocês descerem lá O videozinho do YouTube Lá embaixo Tem o link Da lista de presença E só para lembrá-los também O pessoal de matemática Está numa outra formação Tá Então a TPC de hoje Excepcionalmente Ele está separado Então é pelo Teams O PC da escola De vocês Ele tem esse acesso Então pessoal de matemática Por favor Vocês vão para lá Para quem vai assistir Eu sei que vocês não estão aí Mas avisem os seus colegas Vai ficar gravado Para o pessoal Que assiste A tarde e a noite Tá Bom Eu vou passar um videozinho Agora das meninas De língua portuguesa Da área de linguagens Tá bom Que é importante Para vocês Para vocês prestarem atenção Que são coisas Que vão acontecer Na escola Ok Olá pessoal Hoje nós conversaremos Sobre indicação De livros Para a sala de leitura Há um tempo Nós conversamos Sobre isso Nos ATPCs E hoje Nós vamos alinhar Algumas ideias É aconselhável Que durante os ATPCs Dessa semana Os professores Se reúnam Para conversar Sobre a escolha Desses livros A escola precisa entrar No consenso Os professores precisam Conversar E combinar Quais que são os livros Que serão indicados Pela escola Também é importante Que os professores Conversem com os alunos E elaborem junto Com os alunos Uma lista de livros Que eles preferem Essa lista Pode ser feita Através De formas De votação De apresentação De cartaz A forma como A escola irá Pegar o nome Dos livros Com os alunos Será feita De acordo Com as ideias De cada professor A quantidade certa De livros Que cada um Pode escolher Os alunos Dos anos E finais Os alunos Dos anos finais Podem escolher Cinco livros literários E é importante Que o professor Dê ideias Auxilie Fale sobre Títulos Pergunte Para os alunos Quais que eles gostam Quais eles querem E os professores Dos anos finais Podem escolher Cinco livros literários E cinco livros técnicos Por isso que é importante Que eles se reúnam Em horário de ATPC De preferência Para conversar Sobre isso E elaborar Uma lista Com esses nomes De livros Que sejam Melhores Para a escola Que esteja alinhado Com a proposta Pedagógica Pedagógica Da escola No ensino médio Os alunos Também podem escolher Cinco livros Literários E os professores Podem escolher Cinco livros literários E cinco livros técnicos Em relação Ao novo Ensino médio Os professores Vão poder escolher Mais dois livros técnicos De acordo Com os itinerários Formativos Então Para cada Itinerário Formativo O professor Poderá indicar Mais dois livros técnicos Então é importante Que a escola Pegue Junto com os professores Quais os itinerários Que foram escolhidos Para fazer Uma escolha De acordo Com a escolha Dos alunos E de acordo Com os itinerários Que terão Na escola O EJA O EJA Também terá Escolha Então os alunos Poderão indicar Cinco livros literários E os professores Poderão escolher Cinco livros literários E cinco livros técnicos A escola Nós pedimos Que a escola Tente Obedecer A data Limite Que é o dia Dezessete Do nove Para a digitação Da lista Final Essa digitação Será feita Na sede Porém Ela ainda Não está aberta Então por enquanto A escola irá Conversar Com os professores Com os alunos Com o Trio Gestor Fazer uma lista De quais livros Vocês acham melhor Passar Para o Trio Gestor E o Trio Gestor Terá do dia Treze Do nove Até o dia Dezessete Do nove Para digitar Na sede É importante Que o Trio Gestor Saiba Que precisa Colocar o nome Do autor O título E o ISBN Lá na sede E ela tem Que estar De acordo Com o título Que aparece Lá na Biblioteca Nacional Então é importante Que o Trio Gestor Abra lá o site Da Biblioteca Nacional Pegue o nome Do autor Título E o ISBN Lá E copie Na sede Nós enviamos Um e-mail Ao tempo Com todas Essas informações E passando Como que é Que abre O e-mail Que copia E cola Na sede Todas as informações Que são necessárias Para fazer Essa indicação Bom É importante Lembrar Em resumo Que essas indicações Seguem Alguns critérios De validação E é importante Que seja bem Pautelosa E cuidadosa A escolha Desses livros Então O que acontece A linguagem Dos livros Devem ser adequadas A faixa etária Do aluno O vocabulário Que aquele livro Trabalha O projeto Editorial Também deve ser Levado em consideração A qualidade Textura As cores Que envolvem A demanda Desses alunos Do ensino fundamental Médio É também Importante Ressaltar A ilustração Dessas imagens Também devem ser Adequadas A esse perfil De aluno A faixa etária Os assuntos Que envolvem As questões polêmicas Também devem ser Levado em consideração Essa escolha Cuidadosa E cautelosa A escolha Dos livros Também devem Ser alinhadas À proposta pedagógica Da unidade escolar Em parceria Com o corpo docente Com o professor Da sala de leitura A verificação Também De análise Desse acervo local Dessa escola Se já existe Os livros Que eles querem Ampliar ou não Se existe Repetições Nesses livros Então devem ser Levado em consideração E ter um cuidado Na escolha Desses livros Também Deve ser levado Em consideração O interesse Dos alunos Os alunos Eles se interessam Pelo título Quais as escolhas Mais adequadas Para essa faixa etária E esse aluno Dessa unidade escolar E respeitar A especificidade De cada unidade escolar Agradeço Obrigada Obrigada Bem Vamos retornar O nosso ATPC de hoje Será sobre Agrupamento produtivo E metodologias ativas Os objetivos Conhecer metodologias ativas Com foco No agrupamento produtivo Relacionar a metodologia Da rotação De estações Com a taxonomia De Bloom Exemplificar a metodologia Da rotação De estações Em ciências da natureza Tanto no presencial Quanto no remoto Promover adequação Curricular E metodologias ativas A nossa pauta Terá um vídeo De sensibilização Nós vamos explicar O que são Agrupamentos produtivos Os critérios De formação Desses agrupamentos O que são Metodologias ativas A taxonomia de Bloom E a rotação Por estações Como é A aprendizagem Utilizando rotação Por estações E um exemplo De rotação Por estações Nas disciplinas De ciências E biologia Passando o vídeo Agora Cláudio Por favor O que é Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, para dar início à nossa apresentação de hoje, vou chamar o Cláudio. Qualquer coisa, gente, vocês coloquem no chat, tá? E conforme for passando, a gente vai responder. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, nós vamos falar um pouco sobre agrupamentos produtivos, né? Esses agrupamentos produtivos, né? Esses agrupamentos produtivos, eles nascem quando estudantes têm habilidades próximas, porém diferentes. Então, por que nós escolhemos, né? Esse tema, né? Esse tema, para falar de agrupamento produtivo? Por causa da dificuldade que nós temos, por causa da dificuldade que nós temos quando vamos dividir os alunos em grupos, né? Normalmente, quando você vai dividir os alunos em grupos, né? Antes de uma sala de aula, né? Para executar determinada tarefa, eles querem sentar com um amiguinho, aquele que gosta mais e assim por diante, né? Então, o agrupamento produtivo, ele zela muito pela aprendizagem, pela troca mútua de informações entre os alunos, tá? Entre eles tem que haver troca de informações. Então, olha lá, troca mútua de informações, ambos oferecem contribuições, ou seja, todos que estão naquele grupo, eles devem oferecer contribuições, né? Para a realização de determinada tarefa, né? Então, e não acontece, não pode acontecer, aliás, né? Um sabe muito e os outros só copiam, né? Então, o professor, uma angústia, né? Minha como professor, quando eu estava dentro de sala de aula, era justamente trabalhar em grupo, né? Estar trabalhando com os alunos agrupados. Por que eu tinha essa angústia? Por causa do aprendizado, a gente zela sempre, né? Pelo aprendizado. Porém, quando a gente, quando falamos dentro de uma sala de aula, ó, vamos fazer um trabalho em grupo. Acontece sempre aquelas coisas, né? Tem os grupinhos deles, as panelinhas entre eles, e que eles querem fazer aquele grupo. Então, assim. O agrupamento produtivo, como eu já disse, ele zela pelo aprendizado. Então, o professor tem que ter uma intencionalidade, eu vou até comentar mais na frente, né? Ele tem que ter uma intencionalidade, quando ele vai fazer, né? Essa divisão de grupos, para a realização de um trabalho. Lembrando que estamos em pandemia, né? Então, qualquer trabalho em grupo, agora, no presencial, tem que obedecer aos protocolos de segurança, né? Exigidos. Não podemos nunca esquecer do protocolo, enquanto estivermos aí, em meio à pandemia, tá, gente? Dentro, né, desses agrupamentos produtivos, nós temos as modalidades organizativas. Então, o que seriam essas modalidades organizativas? São situações didáticas bem articuladas, onde o professor, ele faz uma sequência de realização, como essas situações vão ser feitas, né? No grupo, obedecendo ao nível de dificuldade e obedecendo a uma progressão de desafios, ok? Estou passando. Eu definindo, o professor definindo as habilidades que devem ser trabalhadas, né? Sabendo dos diferentes níveis de aprendizagem que existe ali dentro de sua sala de aula, né? Dentro dos seus alunos. E organizando, né, essas modalidades organizativas, seria o seu planejamento, praticamente dito. E tendo esse planejamento, como ele vai trabalhar as habilidades e assim por diante, então, ele começa todo o processo de aprendizagem. Agora, como a gente usa essa interação entre alunos a favor da aprendizagem, né, na sala de aula? Então, normalmente, o que nós vemos dentro de uma sala de aula? Alunos enfileirados, né? Um sentadinho atrás do outro, todos bonitinhos. Essa maneira de trabalho, né, que é uma maneira, digamos assim, antiga, né? Antigamente, só se enxergava a sala de aula dessa forma, né? Ela pode ser modificada quando você está trabalhando em grupos, né? Para quê? Olha lá, ela pode ser mudada, essa disposição da sala de aula, né? A favor sempre da aprendizagem. Então, olha lá, o que é legal é o trabalho em grupo, um agrupamento produtivo feito com alunos, né? Sendo esse grupo formado por alunos que sabem, alunos que trocam, que podem trocar informações, né? Essa interação entre esses alunos. Eles têm troca de ponto de vista sobre determinado assunto, eles criam e testam algumas hipóteses, refazer alguns raciocínios, eles estabelecem correlações. Tudo isso para quê? Para contribuir para a construção do conhecimento. Então, a interação em gasto, né? O que a gente chama de troca horizontal entre os alunos, ela é muito proveitosa quando ela é bem realizada, né? Quando esses grupos são bem formados. Proveitosa por quê? Eles estão aprendendo entre eles, eles estão trocando conhecimentos entre eles, têm a mesma idade, né? Então, eles têm uma forma toda de interagir entre eles, que faz com que o aprendizado realmente progrida, digamos assim, né? Então, os agrupamentos produtivos não devemos esquecer. Os membros dos grupos, né? Eles têm que ter habilidades próximas, né? Depois de uma avaliação, né? Depois de uma avaliação realizada pelo professor, para saber qual habilidade o aluno tem, qual outro aluno tem maior dificuldade. Então, essas habilidades, elas têm que ser próximas e diferentes. Para quê? Para que ocorra uma troca de conhecimentos ali. Vigótsky, ele já falava sobre as interações sociais, né? Que elas são impulsionadoras do conhecimento. E são mesmo, né? As interações sociais, elas fazem parte. Então, o aluno tem uma postura ativa, né? Nesse trabalho em grupo, né? Nesse agrupamento produtivo, os alunos, eles têm que ter uma postura ativa. O professor tem, ele entra ali como facilitador, né? Na realização das tarefas. Tem que ter uma postura ativa. Para quê? Para ajudar, para facilitar a aprendizagem. E também, né? O trabalho em grupo tem o que? O desenvolvimento de valores sociais. Para planejamento de atividades em grupo. Quando o professor vai planejar essa atividade em grupo, como eu já disse lá atrás, né? As escolhas, elas têm que ser intencionais dos membros do grupo. E para isso, o professor tem que conhecer a turma, né? Tem que conhecer cada um dos seus alunos. Pelo menos conhecer através de resultados aí, de avaliações, né? Ele tem uma noção de qual é a dificuldade, qual é a facilidade que determinados alunos têm. Para, intencionalmente, ele montar esses grupos. Metodologias ativas, né? Um termo tão utilizado hoje em dia, né? As metodologias ativas, né? Ela tem, assim, como principal objetivo, que é inserir o aluno como agente principal na sua aprendizagem. Comprometido com o seu aprendizado. Então, olha lá. A metodologia ativa de ensino, o aluno é o centro, né? Ele vai... O aluno, ele tem que ter o quê? Autonomia. Vai ser dado autonomia para o seu aprendizado. O professor, ele vai servir ali como mediador, como facilitador, como ativador de todo o processo de aprendizagem. Sempre vai ocorrer uma problematização da realidade, da reflexão e o trabalho em equipe. O trabalho em equipe é importante também nas metodologias ativas. Alguns exemplos de metodologias ativas que nós temos, que nós estamos ouvindo falar bastante, né? Rotação por estações, sala de aula invertida, cultura maker, ensino híbrido, gamificação, e assim, a design thinking. Nós temos aí vários, né? Várias metodologias ativas que podem ser aplicadas. Então, assim, pessoal, a metodologia ativa, ela veio para facilitar a vida do professor, nesse momento que nós estamos enfrentando. E como eu sempre falo, daqui para frente, a educação não vai ser mais a mesma, né? Então, assim, quem ainda não se apropriou, pelo menos do conceitual da metodologia ativa, quem nunca utilizou, eu acho bacana, dá uma estudada, dá uma lida, né? Porque vai achar interessante, vai ver que é possível, sim, trabalhar com aluno, é possível, sim, auxiliar na aprendizagem, né? Para a gente ter, para termos, assim, resultados melhores, tá? Então, essas metodologias ativas, elas são muito importantes agora, nessa situação, nesse período pandêmico, né? Como, com certeza, elas ficarão aí para, daqui para frente, metodologia ativa, tá bom? Agora, a Gisele vai falar para vocês sobre a taxonomia de Blum. Isso aí, Cláudia. Pensando nas habilidades, né? Então, a gente sempre está falando das habilidades, daqueles verbos, né? A gente sabe que as habilidades, elas sempre começam com um verbo lá na frente, né? E aí, o que a taxonomia de Blum, ela vem para trazer para a gente? Ela vem para trazer para a gente uma hierarquia desse aprendizado, tá? Então, ela traz esse aprendizado do aluno do mais simples para o mais complexo, né? Então, essa pirâmide da taxonomia de Blum, ela mostra para a gente como que o aluno, ele começa o aprendizado dele e para onde ele tem que ir no aprendizado dele, tá? Então, a base da pirâmide é o lembrar, é o conceituar, né? Então, quando o aluno, ele sabe um conceito, ele consegue, na sequência, compreender esse conceito. Depois, ele pode aplicar, né? E, por fim, analisar, avaliar e criar. Então, o que é importante quando a gente, professor, nós vamos propor uma atividade para o aluno, né? Que a gente pense nesse progresso das habilidades, ok? E a gente consegue, né? Através das nossas atividades, saber exatamente em qual habilidade o aluno está. Então, qual nível dessa epidemia da taxonomia de Blum o aluno está. Então, nas atividades, o que a gente sugere? Que o professor, ele sempre pense nesse aumento de complexidade, tá? As avaliações externas, as APs, o SAEB, o SARESP, eles levam em conta essa complexidade. Então, o aluno, ele só vai conseguir se apropriar de uma habilidade superior quando ele já tem o conhecimento da habilidade inferior, tá bom? Então, a gente vai falar rapidinho da taxonomia de Blum, mas é interessante caso, né? Alguém queira, tenha tempo, dar uma pesquisada, que é bem bacana a gente pegar esse conceito para aplicar. Pode passar, Cláudio, por favor? Bom, a gente vai falar uma das metodologias ativas que o Cláudio falou, né? Que é a rotação por estações, tá ok? Então, o que que essa rotação por estações, ela tem de algumas características? A primeira delas é a metodologia de ensino híbrido. Então, o Cláudio já comentou, né? O ensino híbrido, na verdade, ele veio para ficar, ele veio de repente para nós, né? A gente foi obrigado a saber trabalhar com o ensino híbrido, mas ele veio para ficar, né? Então, o ensino híbrido, o que a gente tem que lembrar? Que ele não é só, ai, o aluno, uma parte em casa, uma parte na escola, mas uma modificação das nossas metodologias de ensino, ok? Então, a rotação por estações, ela é uma metodologia de ensino híbrido. Essa rotação por estações, ela, de preferência, precisa contemplar momentos online e offline. A gente sabe, a gente vai falar sobre isso, que existe uma dificuldade na escola, por exemplo, desse acesso, né, online e em casa também. Então, a gente vai dar essas opções, tanto para fazer essa rotação na escola, no presencial, quanto no remoto. Ela contempla todos, toda a metacognição das pessoas, né? Então, cada pessoa aprende de uma forma, né? Então, é importante que a gente pense nas estações com um material visual, né? Então, quem aprende da forma visual, um material auditivo, um material sinestésico, né? Que é o fato da gente poder manipular alguma coisa e a leitura, né? Então, é importante que a gente pense nisso quando a gente for elaborar as estações. Tem que ser atividades independentes, porque na rotação de estações, os alunos, eles vão ser divididos em agrupamentos, né? E eles vão começar de estações diferentes. Então, eu não posso fazer uma estação que seja dependente da estação. Ela pode ser diferente, ela pode ser mais complexa, mas ela não pode ser dependente da estação, das outras estações, ok? É um aprendizado colaborativo, tá? Então, a ideia é que os alunos em grupo, eles discutam, né? Aquela atividade que está sendo proposta ali naquela estação. E o professor, ele pode ou não participar de uma das estações, né? Isso é ele que vai definir como que ele vai fazer. Bom, nós aqui, essa semana, a gente optou por fazer uma rotação por estações das disciplinas de ciências e biologia, tá? O tema que a gente escolheu, né? Foi evolução, porque a gente tem evolução lá no nono ano, né? Do ensino fundamental na parte de ciências, e a gente tem evolução na terceira série do médio, tá? Então, aí, a gente vai ter no caderno Aprender Sempre, volume 2, né? Tanto de biologia quanto de ciências, da terceira série do médio e do nono, as habilidades do currículo paulista, tá? Então, lembra que eu falei lá dos verbos, né? Da taxonomia de Bloom? Então, esses que estão grifados aí em amarelinho, estão mostrando pra gente qual é o nível que essa atividade, ela está cobrando dessa taxonomia, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o nível do identificar, que é o primeiro nível, né? Então, o nível de compreensão, ok? Aí, a gente já tem o nível mais complexo, que é o nível de inferir, né? Então, já mais à frente. Depois, o nível de comparar, ok? E também as matrizes do SARESP, aí, de reconhecer e identificar, ok? Pode passar, pode? Pode passar pra próxima. Peste, você quer essa? Vou deixar. Pessoal, nessa daqui, nós temos... Gi, tem como passar o pedlet, a imagem dele pra gente? Vou colocar. Então, assim, gente, nós fizemos um pedra, e nesse pedra, tem cinco estações, certo? Nessas estações, a primeira estação, ela mostra o conceito de evolução, né? Então, em relação à taxonomia de Bloom, ele está falando sobre o conhecimento que o aluno tem que ter, né? Sobre os conceitos de evolução. Na segunda... Opa! Eu vou te dar de novo! Né? Peraí que a gente está abrindo pra gente aqui, pessoal. Depois, nós vamos mandar pra vocês os links de tudo isso, certo? Aqui, olha... Vamos lá. Na segunda estação, nós temos as teorias revolucionistas, certo? Onde mostra as duas imagens das girafas, tanto de Lamarck quanto de Darwin, né? Nessa segunda estação, a gente está trabalhando o segundo nível da taxonomia de Bloom, que é a compreensão. O que eles estão compreendendo? Se vocês abrirem esse pedlet, vocês vão ouvir uma audiodescrição da nossa PCNP Marisa, de educação especial, né? Ela faz essa descrição dessas imagens. Na terceira estação, nós temos situações evolutivas, né? E está no nível 3 da aplicação da taxonomia de Bloom. Então, eles vão aplicar o conhecimento deles sobre algumas situações que depois eu vou descrever pra vocês. Na quarta estação, eu tenho análise de uma charge. A charge é de um sábado qualquer, né? Falando sobre a teoria evolucionista de Darwin. E é onde os alunos vão estar no nível 4 e 5 da taxonomia de Bloom, falando, analisando e fazendo uma síntese a respeito dessa charge. A quinta estação vai mostrar pra vocês a avaliação. Como nós fizemos essa avaliação? Nós montamos, né, um Google Formulário com algumas questões, onde os alunos têm que mostrar o que eles assimilaram sobre o conteúdo. Ô, gente, eu coloquei pra vocês o link do pedlete, tá? Tá lá no chat. Então, se vocês já quiserem acessar, né, pra dar uma olhadinha. Agora a gente, eu vou tirar dessa tela pra gente continuar a nossa apresentação, tá bom? Vamos lá. Olha a Marisa aqui atrás. Peraí, que eu vou pôr o outro aqui, só um minutinho. Gente, então, olha só, né? O que a gente quis? A gente quis fazer as estações lá no Pedlec, então, é a ideia da estação no online. Então, a gente sabe que existe escola que ainda tá com um revezamento, né, de alunos, né? Então, as quantidades, elas são reduzidas de alunos na escola, ok? Eu vou tirar o nosso rostinho bonito daqui por enquanto. Pode ser? Depois eu ponho só a Marisa lá. Então, assim, né? A gente pensou nisso. Então, os alunos que estão remoto, né, que estão em casa, que estão online, fazerem esse acesso ao Pedra e fazerem essas atividades no remoto, né? E também os alunos que estão no presencial, tá bom? Então, nesse momento, a gente sabe dessa dificuldade, tá parte dos alunos no remoto, parte dos alunos no presencial, então, é importante que o aluno, ele faça, vocês tenham essas duas opções. Então, o nosso primeiro, o nosso primeiro, a nossa primeira estação é uma estação conceitual, ok? Então, nessa estação, eu vou botar mais um aqui, peraí. A nossa primeira estação, olha a Marisa aí, Marisa, a nossa primeira estação, ela é uma estação conceitual, tá? Então, qual que é a ideia? Que vocês façam esse material chamado Flipchart, né? Pra quem não sabe, eu aprendi outro dia também, no Flipchart ou mesmo numa cartolina, que vocês façam esse mapa conceitual. Então, o que eu fiz aí, né? Eu coloquei aí evolução no meio, que é o título, é o tema, né, da nossa atividade. E aí, nas laterais, a gente tem, por exemplo, as descrições de alguns conceitos de evolução. E aí, eu fiz as palavrinhas, a gente fez as palavrinhas separadas, mostra para as palavrinhas, Marisa, por favor. A gente fez as palavrinhas separadas aí, ó. E aí, o aluno, o que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer essa ligação, tá? Então, ele vai pegar, ele vai ler o conceito que está colocado ali no papel, no Flipchart, ou na cartolina, como você preferir. E aí, pera um pouquinho, Marisa, não põe não. Põe não, que eu vou fazer uma interação aqui com eles, né? Então, qual é a ideia? Que os alunos consigam associar os conceitos, né, com as suas definições, tá? Então, por exemplo, o primeiro lá em cima, vocês não estão vendo, eu vou ler para vocês, né? Depois eu mostro novamente. É lá, ó, conjunto de mudanças que acontecem em uma população ao longo do tempo, com função adaptativa. Quem é aí no chat que coloca para mim o que é isso daí? Qual é? Conjunto de mudanças que acontecem em uma população ao longo do tempo, com função adaptativa. Alguém que está aí no chat, para ver se acerta. Aí, os outros, de baixo, ó, vestígios de seres atualmente extintos, ossos, dentes e conchas. A outra, origem embrionária diferente, com funções iguais, tá? Sem função em seres vivos atuais, com função em grupos relacionados. Alguém sabe qual é o conceito de alguma dessas definições? Vamos lá, gente. Eu sei que vocês devem estar brincando no Padlet, que o que eu fiz no Padlet é de agonizinhos. Cri, 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 cri. Então, vamos lá, qual é a ideia, né? Então, lá o primeiro. Marisa, coloca lá o evolução, lá no conjunto de mudanças. Então, a ideia é que o aluno, ele faça isso, tá? Depois, no de baixo, ali, os fósseis. Marisa, fica só um pouquinho mais no canto. No canto qual? Pra lá. Ih, que isso. Então, ali, os fósseis, né? Que é o de baixo. Depois, ali embaixo, os órgãos análogos. Depois, o de baixo, aí, os órgãos vestigiais. É, o pessoal tá... Depois, lá em cima. Cri, cri, cri. Verdade, Cristiane. Às vezes, a gente se sente falando com as paredes, né? Mas, o interessante é a gente pensar nisso. Que isso, gente, a gente vai deixar na mão deles, né? Então, eles vão ter que, ali, na hora da estação, eles terem que definir, eles vão ter que entrar num acordo. Se vocês forem fazer em grupo, é claro. Que dá, também, caso vocês fossem... Isso, a Andréia colocou lá. Darwin, fósseis, órgãos análogos, tá? Então, pode colocar o resto, Marisa? Os órgãos homólogos lá embaixo. Isso. Então, gente, a ideia é que eles... Isso, Maurício, o primeiro lá era a evolução, né? Isso, joia. Aí embaixo, né? Os órgãos, o neodarvinismo e depois o lamarquismo. Então, essa estação, ela tá mostrando pra gente essa parte manual, tá? Então, dá pra fazer na escola numa boa. O que a gente pensou nisso também, tá? Existem os alunos que podem até, ter necessidades, dificuldades de leitura. Então, qual que é a ideia? Pra cada conceito desse, a gente ter uma imagem. Cadê as nossas imagens? Pode. Já que o pessoal não tá participando, né? Porque é que nem lá na escola. Eles estão querendo reproduzir o mais fiel possível uma sala de aula hoje. Olha só. Então, a gente coloca as imagens, né? Relativos a tudo isso que a gente disse, pra que os alunos, eles consigam identificar. Tá? Então, você pode... A gente sabe da dificuldade de impressão também. Às vezes, imprimir um. Ou mostrar num livro, né? Às vezes, um livro didático em cima da mesa, onde a gente tem essas imagens. Ele já pode contemplar tudo isso. Tá? A Marisa vai terminar de colocar. Que aí eu vou mostrar pra vocês como ficou... Eu fiz essa atividade no remoto num aplicativo chamado Wordwall. Tá? Então, esse Wordwall, ele é um aplicativo muito intuitivo. Tá? Muito fácil de trabalhar. Olha só. Então, a gente tá vendo? Colocando as imagens. Tô meio distante. Obrigada, Marisa. Obrigada, Marisa. Então, assim, fica até fácil, né? A gente... A Marisa que fez, que é com a letra bonita, tá? Porque eu não tenho essa capacidade manual, não. É a Marisa mesmo. Nem eu. É. Então, a gente fez esse pra fazer no presencial. Tá? Então, uma folha simples, coisa simples. Nada de muito elaborar. Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês como ficaria isso no remoto. Tá? Então, ele é um link do Wordwall que eu vou colocar pra vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, eu vou depois colocar pra vocês esse link. Deixa eu pôr primeiro o link do Wordwall pra vocês aqui. Vamos lá. Só um minutinho que eu tô pronto. Então, olha só. Esse aqui é o link, tá? Do nosso Wordwall. Lá no Padlet, quando vocês entrarem no Padlet, ele tá lá na nossa primeira estação. Tá? Então, a primeira estação, essa que a gente fez aqui no presencial, né? No papel, pra fazer no presencial, ele tá lá como o acesso pra fazer remoto. Tá? Então, os alunos que estiverem no Padlet, que estiverem no remoto, eles vão fazer isso aqui. Ok? Então, olha só. Então, você vai entrar lá no Wordwall, né? Vai digitar o seu nominho. Lembrando que depois vai sair pra mim, né? Porque esse aqui fui eu que fiz. Mas, gente, se vocês entrarem no Wordwall, ele é super fácil de mexer. Tá? Deixa eu só mexer uma coisinha aqui rapidinho, que eu acho que eu fiz uma bobagemzinha. Rapidinho. Estamos ao vivo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, olha só, né? Eu vou começar aqui. Ele vai abrir a telinha. Olha lá. Então, apareceu aí, né? Olha, combinação e evolução. Olha, arraste e solte cada palavra-chave ao lado da sua definição. A gente clica em começar. Tem um somzinho aí. E aí, olha só o que acontece aqui, né? Esse aqui foi um tema que fui eu que escolhi. Então, ele também dá vários temas pra vocês escolherem. Ok? Aqui são os conceitos. E aqui do lado as definições, tá? Eu vou colocar de qualquer jeito, só pra vocês verem, tá? Então, olha. Vai puxando, tá vendo? Ele vai fazendo barulhinho, ó. Então, o aluno que entrar aqui, né? Como ele vai estar, provavelmente, na casa dele, ele vai depois entrar lá, porque tem tempo, ó. Ele vai ver o tempo que o aluno fez. O menor, o maior rapidez. Então, vamos lá ver. A bobagem que eu estou fazendo aqui. Ó. Terminou. Enviar respostas. Olha só, né? Tem que acertar mais um, pelo menos. Nossa, olha só. Quanta bobagem, tá? E aí, então, ele depois, né? Ele vai... Olha lá. Ele mostra, né? Depois, na listinha, né? Quando a gente sai daqui. E fecha, tá bom? Ele depois, ele vai fazer uma listinha. Então, o professor que fez esse World Wall, né? Eu vou parar de compartilhar aqui. E quando ele... O professor que fez esse World Wall, ele vai conseguir ver, né? Como que ficou a pontuação de cada aluno, ok? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Então, essa, gente, é a nossa primeira estação, tá? Então, a gente mostrou ela como vocês fazem no presencial. E lá no nosso Padlet, está lá no online para o aluno fazer, tá? Então, é bem interativo, bem legal para os alunos fazerem, tá bom? A gente vai, então, para lá. Então, olha só, né? A comanda. Então, confeccionar o mapa conceitual, que eu já mostrei, né? No remoto, o jogo feito nesse aplicativo World Wall. Eu recomendo que vocês acessem. O World Wall é bem tranquilo. E a adequação que a gente colocou, né? Para os alunos com necessidades educacionais especiais. É utilizar as imagens e também a audiodescrição, tá? Então, a Marisa, a Beth comentou, né? Sobre a audiodescrição. Então, é importante, se vocês tiverem alunos, né? Com baixa visão, né? Deficiência visual. É importante que vocês usem esse recurso, tá? Pode passar, Cláudio, por favor. A nossa segunda estação, né? Ela vai falar um pouquinho. Então, a gente, lembra que a gente, que o Cláudio falou, né? Da gente colocar os... Colocar as habilidades diferentes, né? E eu falei da taxonomia de bom para a gente aumentar a complexidade. Aqui, a gente já entra na teoria clássica do pescoço das girafas, tá? Então, o que a gente fez? A gente colocou uma figura, né? Então, lembrando sempre daquela situação visual e tudo mais. pedindo para que o aluno, ele, descreva as duas situações, né? Como que a gente descreveria. E, se vocês entrarem lá no nosso Padlet, vocês vão ver que nessa a gente fez o... A audiodescrição, tá? Então, a audiodescrição desse vídeo lá com a professora Marisa... Deixa eu ver se eu consigo passar ele para a gente ver. Vamos lá. Eu vou passar aqui. Só um minutinho. Estou colocando a adequação também aqui no chat, tá? Vamos ver, ó. Estou entrando lá no nosso Padlet, vamos ver se dá para a gente ouvir. Descrição de imagem de desenho com fundo branco. Primeira imagem. Uma árvore bem alta, com uma porta bem grande, voltada para cima. Embaixo, duas girafas com o pescoço relativamente curto. Mesmo subindo na árvore, apoiando as rocas da frente, as girafas não conseguem atingir o lugar para comer suas forras. No campo alto, uma figura de um senhor, cabelo branco, com um nariz bastante grande, chamado Lamarck. Ele deu este conceito. Ele deu este conceito. Na segunda imagem, temos a mesma árvore, bastante alta, já com uma girafa, se alimentando das rocas, portanto, com o pescoço bastante contigo. No alto, temos a pintura de um senhor, barbudo, careca, chamado Darby. Então, gente, vocês viram aí, né? A Marisa fez a nossa audiodescrição daquela figura. Então, é importante que vocês também se preocupem com isso na hora de fazer. Tá? Passa, Cláudio, por favor. Então, né? Qual é a ideia? No presencial, vocês podem imprimir essa imagem das girafas ou usar um livro didático, como eu falei. Então, o livro didático, ele está na escola, né? Então, para vocês usarem. Então, mostra lá a imagem e faz a comanda. De novo, como o aluno vai entregar isso para vocês, né? Se é em dupla, se é sozinho, como isso vai ser feito, o que é a critério de vocês, tá bom? E é importante também, então, a gente pensar nesses alunos com necessidades educacionais especiais. Então, a audiodescrição e também, gente, a resposta, ela também pode ser por oralidade, né? Muitas vezes o aluno, ele tem dificuldade de se expressar escrevendo. Então, nada impede de você pedir para que o aluno, na oralidade, ele faça essa atividade. Tá bom? Pode passar. Pessoal, agora nessa terceira estação, nós vamos tratar de situações que os alunos devem discutir em grupos, tudo bem? Então, nós temos aqui duas imagens, né? A primeira imagem são as mulheres de tribos asiáticas que usam colares para que o pescoço fique mais largo, né? E, ao lado, nós temos um casal onde eles têm a cabeça, as mãos e os olhos, né? Em tamanhos maiores, devido ao uso da internet. Pode passar, Cláudia? Nessa situação, então, de... Opa, desculpa, né? Aqui nós temos o caso das borboletas. Não apareceu ainda para eles, é isso? Você está com um delay aqui? Para mim, não. Agora apareceu aqui para mim, né? Então, a gente tem o caso das mariposas, né? Lá de Manchester, que elas acabaram sofrendo o processo de melanismo, então tem uma alteração. E o outro slide são os elefantes asiáticos, né? Que eles estão nascendo sem as presas, né? Então, assim, o que os alunos têm que fazer? Eles vão discutir sobre essas imagens, o processo da evolução. Na presencial, nós podemos imprimir isso para eles, né? Para eles estarem colocando o que eles acham, né? E também não esquecer de fazer adequação à audiodescrição para eles estarem discutindo sobre isso. Pode passar. A quarta estação, olha o Delayne meu aqui que está atrasado, ela tem uma análise de uma charge, né? Essa charge é um sábado qualquer. Eles tratam de vários temas sobre evolução, tem várias tirinhas superinteressantes, mas a gente trouxe essa para vocês, né? Onde os alunos têm aqui três perguntinhas, né? A que teoria evolutiva ela se refere? Quem é o autor dessa teoria? E quais os principais fundamentos dessa teoria, certo? Também não esquecendo de fazer, né? A descrição, áudio para os alunos estarem interpretando. Pode passar, Cláudia? É, Maurício, o Maurício está falando que esses barulhos acontecem quando estamos em aula também, é verdade. É que aqui o pessoal está adequando a diretoria de ensino, então, de vez em quando acontece. Tem pomba, tem carro, passarinho, cachorro e a furadeta. A pomba. É, então, é isso mesmo, sempre acontece, Maurício, mas a gente já pediu por gentileza, né? E quando a gente estava em casa, né? Na minha casa, eu morava em apartamento, a reforma, às vezes, tinha dia que estava impossível de trabalhar, né? Então, a gente tem que saber mexer com as adversidades, isso acontece mesmo. Vamos lá. Então, aqui, ó, na quarta estação, né? Bom, interessante, imprimir para os alunos. Não precisa imprimir uma figura, uma imagem para cada aluno. Imprime como nós fizemos, né? Nós colocamos, coloca no grupo, em cima da mesa, vocês veem o que acham melhor. E aí, eles vão estar analisando isso, né? Nunca esquecer, então, de fazer audiodescrição para aqueles alunos que têm dificuldade visual. Hoje, eu não sei se vocês viram, a EFAP também foi tratada sobre surdo-cegueira, né? Quem fez o material, ajudou na produção desse material foi a nossa Marisa, que está aqui escondida. Ela falou que foi do autismo. Ela falou assim, foi do autismo? Só que ela não quis participar, então, ela deixou com a menina lá da diretoria Norte 2, para estar apresentando para vocês hoje, tá? Mas, então, assim, não podemos esquecer nunca de estarmos avaliando, né? De estarmos adaptando essas atividades para os nossos alunos. Tudo bem? Gisele, Cláudio? Ô, Beth, eu vou mostrar a quinta estação, né? Que é a estação da avaliação. Então, gente, é importante que sempre no final da atividade de rotação por estações, vocês façam uma avaliação. Tanto uma avaliação conceitual, né? Do que o aluno aprendeu e tudo mais. Quanto também pode ser uma avaliação da atividade em si, né? Porque, às vezes, os alunos, eles não estão acostumados a fazer esse tipo de coisa, né? Então, é importante que a gente demonstre para eles, e, às vezes, a gente também tem medo que não dá certo, né? Eles falam, ah, eu não vou fazer, não vai dar certo, tá? Então, fica difícil, às vezes, mas vamos tentar, né? Vamos aproveitar, às vezes, as escolas, elas estão com poucos alunos, para a gente conseguir fazer eles entrarem, né? E se adaptarem a essa forma da gente trabalhar, tá? Eu vou mostrar para vocês a nossa avaliação. Então, o link do Google Docs está aqui, tá? Para vocês entrarem lá no nosso Padgett, ele também está, tá bom? Então, eu vou remover o Cláudio aqui, vou entrar lá. E a gente vai passando assim, ó. Esse aqui, gente, vocês estão vendo? Está vendo? Ainda não, está indo, né? Ah lá, agora ela abriu. Então, esse aqui, gente, foi a professora Beth, né? A nossa PCLP de Ciências que fez para os alunos dela. É claro que cada um de vocês vai adaptar da forma que vocês quiserem, né? Então, que nem eu falei, aqui colocou o número da chamada, né? Então, pode, por exemplo, colocar os nomes, colocar o nome de um aluno, dois ou três, né? Lá, na hora que vocês estiverem na sala de aula, pode também, né? Ah, mas a gente só tem o link. Então, às vezes, um aluno do grupo, ele tem o celular, então ele pode clicar ali e juntos eles responderem essa avaliação, tá? Então, não precisa necessariamente todo mundo ter celular. Ah, Gisele, mas às vezes o aluno não tem celular, né? Na escola não tem internet. Então, é dois minutinhos que eles vão entrar, né? Lógico que você pode combinar isso com a sua turma antes. Então, é importante que você combine e veja se o seu aluno, ele tem acesso, mas sempre eles têm, né? Então, a gente também tem que perder esse medo de falar no celular, sobre o celular, tá? Então, é importante que vocês façam isso. Então, tem avaliação aqui, né? E não esquecendo, Gi, que eles também podem imprimir direto, tá? Do Google Formulário, né? Vai aparecer dessa forma para os alunos também. Então, o professor não precisa copiar e colar e colocar no texto, no Word, né? Para os alunos responderem. Não, se ele, nem todos tiverem um aplicativo no celular, eles podem estar fazendo isso também, tá? Isso, tá? Então, tem aqui a avaliação. É claro que é cada um de vocês. Lembra do que a gente comentou, né? Que é importante que vocês façam sobre a tecnologia de Bloom. Eu vou voltar um pouquinho daqui a pouco. Porque agora que vocês viram as estações, né? Para a gente conseguir compreender um pouco como é que essa coisa funciona. Deixa eu parar essa compartilhamento aqui. Ô, Cláudio, volta para a gente na taxonomia de Bloom rapidinho. Deixa no da frente. Não, no outro. Então, olha só. Voltando aqui às nossas estações, né? Como eu mostrei para vocês, a gente já mostrou para vocês. A gente, então, tem esses conceitos aí. Então, veja. A primeira estação, né? Os conceitos de evolução. Volta, Cláudio, para mim uma tela. Então, olha só aí, né? A primeira estação, então, nível 1, nível de conhecimento. Que é aquela dinâmica que a gente fez aqui com o flipchart ou com o joguinho lá no word wall, tá? A gente tem a segunda estação, então, nível de compreensão. Quando vocês procurarem, né? Sobre taxonomia de Bloom. E eu aconselho que vocês façam isso. Vocês vão encontrar uma série de verbos, né? Numa série de verbos que ele vai, que indiquem qual nível essa atividade e esse aluno está. Então, por exemplo, no nível 1 eu coloquei aí, ó. Conhecimento. Então, os verbos definir, combinar, relacionar, distinguir, memorizar, tá? Então, todos esses verbos e tem outros, eles estão nesse nível 1. O nível 2, né? Que é a segunda estação. Então, é a sensação de compreensão, tá? Então, distinguir, resumir, reconhecer, né? Porque aí a gente já viu, eles sabiam os conceitos lá evolutivos. E aí eles vão aplicar na primeira teoria que a gente mostra para eles, que é a teoria do pescoço das girafas, né? Então, eles vão compreender um pouquinho como aqueles conceitos todos, eles funcionam, tá? Ô, Flávia, o volume 3 está chegando, tá? Eles estavam com um cronograma de entrega de materiais, tá bom? Então, já é para estar chegando, algumas escolas acho que já receberam. Inclusive, com o Aprender Sempre do professor impressa para chegar nas escolas também, tá? Então, está chegando nas escolas. Mas temos aqui alguns exemplares do caderno do professor, o do Aprender Sempre. Daí pode falar com o coordenador, ele entra em contato com a gente. A gente sabe que eu estava olhando o de biologia, então o de biologia ele está um pouquinho para frente ainda, né? Porque ele começa com a origem da vida, tá? O de ciência já está, mas a gente fez... Então, assim, outra coisa importante que eu esqueci. Sim, Flávia, com certeza. E é lógico, né? Para o professor trabalhar, esse material é importante. Então, a gente sabe que os materiais eles estão atrasados, mas já está dentro do cronograma, tá? O prazo era para começar a entregá-la mais ou menos dia 20 de agosto. Então, é para estar chegando nas escolas já esse material impresso do Aprender Sempre para vocês, tá? Outra coisa importante. Como a gente fala... A gente fala sobre todos esses conceitos e essa aplicação. É importante que vocês apliquem, se vocês forem usar a rotação de estações, que vocês apliquem tudo isso no final desse processo, tá? Que como a gente já está falando de neodarvinismo, né? Tem o conceito de neodarvinismo no nosso mapa. Então, é legal que vocês façam lá no final. Até, óbvio, a gente sabe que vocês fazem avaliação ao longo do processo, mas até para saber se ficou alguma coisa para trás, né? Porque se o aluno, por exemplo, ele tiver dificuldade nesse primeiro... Nessa nossa primeira estação, a gente sabe que tem alguma coisa aí que a gente precisa rever, tá? Porque se o aluno lá na frente, daqui, no final do bimestre, ele tiver com dificuldade conceitual, né? Isso, exatamente, Flávio. Ó, o mapa conceito só com a diferença de criacionismo, lá marquise em da venismo. Olha só. E aí você já pode, por exemplo, pensando numa rotação de estações, adaptar essa forma que você já trabalhou para os seus alunos, tá? Silvia, o que está acontecendo? A gente, olha, a gente está aqui e o pessoal do TIMS está em uma outra sala. A gente não tem contato com o pessoal de matemática. Mas eu posso ver o que está acontecendo. Escreve aí para a gente o que está acontecendo. Você não está conseguindo entrar? Porque a gente vê o que a gente consegue fazer, tá? Porque a gente não está com acesso para eles, tá bom? Bom, então, só voltando, né? Então, a estação 3, veja que na estação 3, a gente já coloca aquelas situações envolvendo evolução, né? Então, aí os alunos, eles já conseguem aplicar. Então, eles vão pegar esse conhecimento. Vocês não estão conseguindo acessar? A gente vai ver para dar um toque para vocês, tá bom? São vários professores tentando. Está dando alguma... Silvia, que mensagem que está dando? Não está... Eles não estão aceitando, às vezes. Porque lá no Teams tem que permitir a entrada, né? Às vezes, como está durante a transmissão, fica mais difícil. Mas a gente já vai ver para vocês, para ver o que a gente consegue ajudar, tá bom? E nós estamos em outra sala. Tivemos que... Nós tivemos que nos dividir aqui o espaço também, tá bom? Bom, então, no nível 3, a aplicação. Então, quando a gente pega aquelas situações evolutivas, né? Da argola no pescoço, né? Dos olhos grandes. O aluno, ele já vai aplicar aquele conhecimento todo que ele já teve. Então, primeiro, ele conceituou. Depois, ele pegou uma teoria conceitual que a gente usa padrão com todo mundo, né? E agora ele vai aplicar, ele vai interpretar. Então, lendo aquelas situações, ele vai conseguir interpretar o que ele já utilizou, né? A estação 4, ela tem o nível 4 e o nível 5, porque ela tem uma análise. Então, a charge, ela traz para a gente uma análise, né? O aluno, ele vai ter que ler, ele vai ter que analisar, ele vai ter que aplicar esse conceito que ele viu. Então, ele já está avançando, tá? E na quinta estação, que é o 6, é a nossa avaliação. Então, o aluno, ele já também já vai conseguir concluir, resolver ou selecionar, tá? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do World Wall. Deixa eu entrar aqui, para vocês darem uma olhada. Então, gente, vocês procurem o World Wall lá no Google, tá? É o World Wall, que é palavras, né? Acabou entrando... Cláudia, você não consegue entrar aí ou não? Aqui, acho que eu entrei. Gente, eu vou compartilhar a minha tela aqui. Para a gente mostrar para vocês, tá? Então, ele está em inglês, mas é um inglês simplesinho. Estão conseguindo ver? Foi, né? Agora. Então, assim, ele dá aqui, né? É importante que vocês façam um login, tá? Que aí, ó, pode usar o do Google, né? Eu vou usar o do Google aqui, o meu rapidinho. Olha só. Então, aqui, olha só, está em inglês. Essa aqui está a atividade da evolução que eu fiz para vocês, tá bom? E aqui tem, ó, Create Activity. Olha o meu inglês maravilhoso, né? Então, a gente clica aqui para criar atividade. E aí, ele dá várias opções para a gente de qual atividade tem, né? Então, ó, quiz, para abrir caixa, cruzadinha, né? A palavra que está faltando, tá certo? Então, eu aqui, eu quis fazer um... É esse aqui, ó, Match Up, né? Então, que é esse do encontro aí. Então, eu cliquei nele. Vocês aguardem que vai indo. Ó, tem o título, né? Então, eu coloquei aqui no meu evolução. Então, sei lá, a gente pode, por exemplo, colocar hereditariedade genética. E aqui, olha só, aqui ele pede o keyword, que é a palavra. Então, por exemplo, DNA. Aí, qual que é a definição? Olha lá, só para ficar mais, né? Ácido, desóxido, ribonucleico. Adoro falar isso para os alunos. Espera aí que eu errei aqui. E aí, eles perguntam, eu tenho que decorar? É. Desóxido. Olha, sério. Tá? Então, aqui você coloca a editem, porque aí ele vai colocar as palavras aqui, tá? Eu tenho que colocar mais, né? Porque uma só, não adianta, ele fala que tem que ter pelo menos três, tá? E depois ele vai dar os templates para vocês. Então, vamos pôr mais uns aqui. Um VGN. E aqui, RNA. Vamos ver se ele... Ai, meu Deus do céu. Eu só estou... Gente, colocar qualquer coisa aqui para vocês por causa de rapidez, tá? Só para vocês terem uma ideia de como a coisa fica. Aí, a gente põe aqui no dono. E aí, ele vai mostrar para a gente quais os templates que eu tenho, tá? Então, ele vai abrir alguns templates, que é onde a gente pode escolher. Eu escolhi aquele lá, né? Que eu achei que era mais próximo do que, né? Da gente de biologia. Então, olha aqui embaixo. Tá vendo os temas? Olha. Nuvenzinhas. Olha. Country. Tá? É lógico, gente, que quando a gente... A gente não paga, né? Essas coisas, elas têm recursos limitados. Mas, mesmo assim, dá para a gente fazer. Tá? Deixa eu puxar aqui mais um. Vamos ver. Por esse aqui do espaço, ó. Todos eles têm aqueles sons de fundo, tá? Vamos abrir. Tá indo aí, né? Então, olha só de novo, né? Olha lá. Hereditariedade. Clicou. Olha só. Tá? Então, a gente puxa aqui, ó. Ele vai fazendo aqueles barulhinhos. Ficou faltando um R no desoxidermonucleico. Ó. Ó. Tá bem. Acertei tudo. Ainda bem, né? Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Eu que fiz, né? Já pensou? Tá? Então, aqui, tá vendo? Existem nessa lateral aqui alguns templates. Ó lá. Tá bom? Então, eu acho que o Wordwall, ele pode ser bastante utilizado por vocês. Ele é bem simplesinho, tá? Então, é um recurso que facilita, né? A nossa vida um pouco. E, como a gente já falou, né? Pensar nessa taxonomia de Bloom, tá? Quando vocês podem procurar, procurem a taxonomia revisada. Fala, Claudio. Não, só pra, né? Nós trabalharmos nessa pirâmide da taxonomia de Bloom, né? Esses verbos, eles são verbos iniciais, né? Verbos que dão start a outros verbos. Então, essa base da pirâmide, quando ela fala de lembrar, né? Quando você trabalha um exercício que você vai seguindo ou determinada habilidade que você vai seguir a taxonomia de Bloom, essa base que lembrar, toda vez que nós falamos em lembrar, nós lembramos o quê? O que vem à cabeça da gente? Se eu vou lembrar, eu vou reconhecer, eu vou definir, eu vou citar, citar algum conceito, algo e assim por diante. Quando eu vou subindo na pirâmide, o sentido dessa pirâmide é da base pro topo. Por quê? Se o aluno consegue chegar lá no topo, no criar, é porque ele já adquiriu muitas habilidades aí, né? Ele tem todas as habilidades aí necessárias. Quando a gente chega nessa segunda parte de compreender, então a gente tem que ver a diferença. Lembrar é você reconhecer, definir e citar. Agora, o que é você compreender? É você saber explicar, você saber classificar determinado conceito, né? Você interpretar, né? Aí que tá. Você pode lembrar de um conceito, mas você pode... O aluno pode lembrar de um conceito, por exemplo, mas ele pode muito bem não saber interpretá-lo, né? Então ele fica barrado aí nessa segunda parte da pirâmide aí, que é o compreender. E aplicar? Então vamos lá. Eu lembrei de um conceito, né? Eu compreender, né? Ou seja, eu interpretei esse conceito, eu sei explicar certinho ele, eu sei classificar. A aplicação disso, eu vou utilizar esse conceito pra algo, né? Vou construir alguma coisa em cima desse conceito, né? Vou simular alguma situação onde eu possa aplicar esse conceito. Então aí nós estamos aí subindo essa pirâmide. Analisar, né? Analisar entra na parte de comparar, contrastar, decompor, né? Conseguir decompor, conseguir comparar esse conceito. Seria, assim, uma parte muito importante. Avaliar é julgar. Criticar, recomendar, né? Criticar está dentro de avaliar. Então é bacana quando o aluno, ele se apropria de determinada habilidade, né? Ele consegue trabalhar dentro aí da taxonomia de Bloom. Chega nessa parte de avaliar, você consegue ver que o aluno consegue argumentar em cima desse conceito. Então isso é bacana. E lá no, né? Lá em cima nós temos o criar. O criar é quando o quê? Quando você gera alguma coisa, quando você produz alguma coisa, né? Quando o aluno desenvolve alguma coisa em cima daquela habilidade que foi trabalhada. Então a taxonomia de Bloom, se ela for olhada a seco, assim, se você olhar essa pirâmide, vê lá, lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar, as ideias elas ficam um pouco confusas, né? Mas a Gisele já comentou com vocês, leia sobre a taxonomia de Bloom, leia sobre todos os verbos que estão dentro, né? De cada etapa dessa pirâmide aí da taxonomia de Bloom. E nós chegamos à conclusão que é bem legal, que é bacana nós elaborarmos exercícios contemplando esses verbos, né? Contemplando essa taxonomia de Bloom. Para realmente termos uma avaliação bacana do aluno, né? Ver até que ponto ele consegue trabalhar determinada habilidade, até que ponto ele se apropriou de determinada habilidade. Tá bom? Gi? Gi, só para lembrar, eu já falei lá atrás, né? O SARESP e o SAER, as avaliações externas, elas levam em consideração a taxonomia de Bloom, tá? Então, esse aumento de complexidade. Só para lembrar, tá? Esse ano a gente tem a prova do SAEB, as provas são de língua portuguesa e matemática para todo mundo, né? Então, todo mundo faz língua portuguesa e matemática. E o nono ano, por amostragem, vai fazer de ciências da natureza e ciências humanas, tá? Então, a gente não sabe que escola vai fazer, como eles vão fazer essa amostragem, mas ela tem, ela vai vir por amostragem, tá bom? Então, é importante que, lógico, sempre é importante, né? Mas a gente sabendo que vem uma avaliação aí, a gente conhecendo um pouco do esquema dessa avaliação, tá? Então, a gente entender como que as questões dessas avaliações, elas são elaboradas, ok? Cláudia, só chega lá no finalzinho, então, para eu mostrar. Então, tá aí, né? Bota isso. Então, aí eu coloquei para vocês o Wordwall, que eu mostrei, né? Para vocês como é que faz. Então, eu aconselho, se vocês tiverem um tempinho, dar uma mexida nele, tá bom? O Padlet, que já está clássico aí, que a gente usa. O Google Formulários que a gente usou. E o link que eu peguei a taxonomia de Bloom. Gente, a gente, essa semana a gente optou por esse tema de Biologia e Ciências, mas é só para a gente dar uma proposta para vocês dessa metodologia de ensino hípede, dessa metodologia ativa, que é a rotação por estações, tá? Então, logicamente, de todas as outras disciplinas, vocês conseguem elaborar, tá? E sempre, então, pensando nisso, né? Então, lá no final, no processo avaliativo mais complexo, vocês fazerem essa rotação e eu acho que vai ser legal, né? Fazendo essa parte remota, a gente sabe que dá um pouco de trabalho, mas esses aplicativos, eles são facinhos, rapidinhos da gente fazer, ajudam a gente a trabalhar, tá bom? Gente, eu vou agradecer a presença de vocês. Pode falar? Não, lembrando que nós, PCNPs, estamos sempre à disposição para qualquer ajuda que vocês precisarem, né? Para tudo que vocês precisarem. Ah, eu quero fazer um paddlet, não consigo. Eu quero elaborar um world wall, não consigo. Eu mesmo, eu quero fazer uma rotação por estações, uma sala de aula invertida, o que vocês precisarem. Estamos aqui à disposição. É só entrar em contato e nós, com certeza, faremos o possível para ajudar. E também, como a gente já falou no outro, né, Cláudio? Na nossa observação de sala de aula, a gente quer ver. Então, quando vocês fizerem, se vocês convidarem a gente para assistir a aula de vocês, né? A gente também está disposto, tá? Lembrando que a gente não quer fiscalizar nem nada, mas a gente quer ver as coisas bacanas. A gente sabe que vocês fazem muitas coisas bacanas. Então, ah, Gisele, eu quero que você venha aqui ver que eu vou aplicar a rotação de estações para a minha turma. Me avisa, me liga aqui, entre em contato comigo, a gente marca e vai, tá bom? Então, a gente está aqui, a gente quer ver as coisas legais. A gente espera que a gente tenha ajudado vocês. E quem quiser também vir aqui apresentar uma atividade diferente, vocês estão convidados, tá? Nós estamos pensando em montar uma TPC nas escolas e transmitir da escola. Então, a escola que também tiver interesse, né, no chame que nós vamos aí apresentar uma TPC com vocês. Tá bom, pessoal? Isso. Se a escola tiver interesse, é só entrar em contato conosco. Próximo à TPC, nós podemos estar transmitindo da escola. Vai ser um prazer. Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que a gente tenha dado algumas ideias, clareado algumas coisas, né? A ideia, a nossa ideia, como o Cador falou, é ajudar vocês a pensarem nessas metodologias, que a gente sabe que, às vezes, não é fácil. E, de novo, tudo que vocês precisarem, a gente está aqui à disposição. E a vaga de física está aberta, tá? Como a Laércio conversou com vocês no começo. Então, quem quiser, entra lá no edital, lá no site da diretoria. E manda a proposta aqui pra gente, pra gente ver se a gente vem trabalhar junto. Tá bom? Até mais. Bom final de semana, bom feriado. Tá, até a próxima. Bom final de semana. Bom feriado, prolongado. Descanse e voltamos com energia total semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Bom final de tarde. Um abraço pra todos. Um abraço pra todos. Tchau, tchau.